Bom, vamos para o gabinete do Avada Quedrava, porque o ministro Alexandre de Voldemort, como diz o Elon Musk, Alexandre de Voldemort, deixou de incluir nos documentos públicos do inquérito das milícias digitais qualquer menção ao envolvimento da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Na produção de relatórios que embasam as investigações, já no inquérito das fake news, não existe referência de que a ordem para produzir relatórios tenha partido do gabinete de Moraes e até mesmo do seu segurança pessoal. A informação é do jornal O Estado de São Paulo, que analisou quase 7 mil páginas de 700 processos públicos referentes ao inquérito das milícias digitais. E segundo o jornal O Globo, integrantes do gabinete do ódio, Ops de Moraes, no STF, suspeitam que as mensagens trocadas entre os assessores do ministro teriam sido vazadas por Eduardo do Talhaferro, ex-chefe do TSE desta assessoria. Essa atitude de Talhaferro teria sido uma reação à sua demissão sumária que aconteceu após ele ter sido preso em flagrante em São Paulo por violência doméstica com disparo de arma de fogo. Ele foi exonerado sem ter qualquer chance de tentar se justificar. Bom, que coisa maravilhosa, hein, Geise? Você veja que a respostinha que ele dá, a vasatoga, é, ó, os procedimentos foram institucionais com participação integral da PGR. Isso. A que que foi? E ele está sustentando, né, essa resposta desde a semana passada. Ele fala exatamente a mesma coisa e quando vai falar ali de conteúdos e tal, mas, né, quase ali um esquema, ele não se pronuncia. Não há nenhuma resposta oficial, inclusive a própria, não só a reportagem da Folha, a reportagem do Estadão também tentou entrar em contato com o gabinete, né, pra ver se tinha alguma resposta em relação a isso e é sempre a mesma resposta padrão, não há nada fora disso. Agora, o Estadão, né, tá falando aí e tal das ilegalidades e aí ele trouxe três juristas. O primeiro é o Gustavo Badaró, ele é professor de Direito na USP. Depois também trouxe o Luiz Gomes Esteves, que é jurista, e o Alberto Toron, que é criminalista e jurista. E os três falam a respeito de que o processo não tem transparência, de que ele tinha que trazer os documentos, né, ele tinha que colocar em nenhum alto. Consta que o TSE e esse gabinete que é criado, né, pra ser democrático, mas não é, estava investigando. Ou seja, isso é uma informação extraoficial, isso não consta em nenhum documento. E aí os três falam a respeito da falta de transparência e tal, né, e de uma possível imparcialidade do juiz Alexandre de Moraes, né, de que, olha, tá aparecendo e está me cheirando imparcialidade. Eu achei esse posicionamento muito fraco em relação a esses três, em relação ao Estadão. O Estadão, ele está fazendo isso, ele está com esse costume de morder e assoprar, Eu preciso te falar uma coisa, a classe de advogados, meu amor, eles têm que trabalhar. Pois é, mas veja, como que ele vai trabalhar se ele não tem direito no país? Essa que é a minha pergunta. Se você me colocar pra trabalhar dentro da sociologia, pois é, então assim, eu não acho nem que é um posicionamento político, veja, isso está para além do posicionamento político. A prova é tanta que está para além do posicionamento político, quem está trazendo essas informações é o Glenn, que é um cara de esquerda, mas está para além de tudo isso. A gente está falando em relação à verdade, a gente está falando em relação ao vilipêndio da lei, ao vilipêndio de constituição. Então a gente ainda tem no Brasil professores juristas que têm arcabouço teórico, que entendem do que estão falando, mas que traz como se fosse um pequeno deslize, não é um pequeno deslize. E também assume essa postura de que esse é o primeiro grande escândalo que envolve o STF. Não é bem assim. A gente está falando disso há pelo menos cinco anos, a gente está demonstrando que existe um grande problema dentro do nosso sistema jurídico, que o nosso sistema jurídico está corrompido e que, portanto, a justiça no Brasil não existe, portanto, a democracia no Brasil não existe. A democracia está morrendo e ainda tudo é muito tratado como um pequeno deslize, uma pequena falta de transparência ou uma pequena imparcialidade. O buraco é muito mais embaixo. Uma pequena... É, porque você veja. Não tem mais. Você vai... Um cliente vai no teu escritório. Mas se doutor aconteceu isso, 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 qual é a minha chance de êxito? O que você tem para falar hoje para um cliente? Depende. Pois é. Infelizmente é a grande verdade. A gente hoje, Pavinato, a gente vive a síndrome da feira livre. Por qual razão? Porque ela é muito boa, essencial, desde que não seja na porta da sua casa. E é o que a gente vê hoje no judiciário e em outros patamares também dentro do país. Por qual razão? Porque o que incomoda é o silêncio dos bons. Infelizmente, Marta Luterquim já dizia isso, não o grito dos maus. E esse avanço crescente do mal, podemos dizer assim, o silêncio daqueles que deveriam ter a voz, a imposição e o questionamento estão sendo omissos. Esse é o grande problema. O Estado Democrático de Direito, na sua formação, foi de uma forma muito equânime, em que os três poderes, de uma forma muito equilibrada, conseguiriam permanecer dentro do mesmo fiel. E hoje a gente vê totalmente ao contrário. E talvez por culpa dessa própria condição aqui, uma conjectura que a gente pode criar, naquele que tem o seu tapete, um pouco de sujeira embaixo dele, fica numa omissão, numa insegurança de poder ir avante contra aquela outra instituição que está exacerbando o seu poder, e aí fica essa troca de favores, e a estagnação causa essa sensação e essa realidade que a gente vive hoje, Pavinato. É uma sensação, não é nem espiritual, metafísica, ela é tátil, ela é tátil, porque a gente está sofrendo isso na carne. Aí, Luiz Arthur Dunga, você vê que o gabinete do Moraes está preocupado agora em descobrir quem é que vazou. Essa conversa sigilosa, nossa senhora, tinha que manter sigilo, se foi o talhaferro, se não foi o talhaferro, ele é um interlocutor. Se ele foi preso em flagrante por violência doméstica com arma de fogo, para ele ser exonerado tem que ter a sindicância. Não teve. E outro, o que ele está expondo, se foi ele, se foi ele que guardou, porque ele é interlocutor em todas elas, se foi ele que mandou, ele está fazendo uma denúncia. Ele está confessando um crime também, que ele atendeu, ele atendeu a pedidos ilegais, sem embasamento nenhum, porque tudo isso não existe. Você veja, inquérito aberto por juiz, inquérito das milícias, inquérito das fake news, isso não existe, inquérito aberto por juiz. É uma excrescência. Se foi aberto, que não devia, já devia estar fechado, que decorreu o prazo. E agora, quando você abriu o inquérito e ele mesmo manda produzir prova, é o cúmulo do absurdo. Mas o gabinete está mais preocupado em saber quem é que vazou, né? Pois é. O Pavinato, eu gostei muito ontem da entrevista do ex-ministro supremo, Marco Aurélio Mello, aqui no Jornal da Oeste, do Vitor Brown, que estreou ontem, né? E ele falou exatamente isso que você disse, que o judiciário só deve agir se for provocado. E o normal seria que o Ministério Público provocasse o judiciário. Portanto, ele não aceita o inquérito aberto pelo próprio juiz. Ele foi muito claro. Ontem, ele disse que está faltando cidadania para os colegas dele lá no Supremo Tribunal Federal. Então, foi uma entrevista dura. Quem quiser, procura no YouTube aqui da Revista Oeste, na edição de ontem, na estreia do Jornal da Oeste. Agora, Pavinato, quanto a quem vazou, a Folha, desde o primeiro momento, deixou muito claro que as mensagens foram obtidas legalmente. Se elas foram obtidas legalmente, só há duas hipóteses. Um lado ou o outro vazou. Como o único personagem comum a todas as mensagens é o Talhaferro, conclusão óbvia, quem será que vazou as informações, né? Pois é. E você acha que vai sobrar para ele, professor Suá? Olha, Pavinato, se você observar... Vai sobrar para ele. Vou refazer a pergunta. Será que vai sobrar para ele, sem sobrar, para os mandantes desses malfeitos? Sim, a lógica é de... Porque ele é um executor. A lógica é de que isso vai acontecer. Olhando friamente, tá? A primeira coisa, o Talhaferro deve ficar com bastante medo. Porque da configuração que aí está. Se você produzir uma ilegalidade e isso pode vir a ser configurado como uma formação de quadrilha, então vamos pegar o raciocínio deste escopo ou deste universo de pessoas que assim atuam. Certamente, ele se torna um arquivo. Aquilo que ele já liberou foi, mas há outras coisas que ele pode liberar também. Então é melhor que esse arquivo seja apagado. Não estou dizendo que eles vão fazer isso. Quando você estuda o crime organizado e tenta de alguma forma entender o modus operandi deles, a tendência natural é de que, para o Talhaferro, vai dar problema. Se é que foi ele mesmo. A conclusão que se chega é que deve ter sido ele, porque ele foi o cara que tem motivos para se vingar. Mas o problema todo é, sempre é uma lei da vida, independentemente se é na política, se é na guerra. Deseja-se a traição, despreze-se o traidor. Porque o que está configurado ali é que ele fazia parte de um grupo que ele traiu porque se sentiu de alguma forma ofendido. Então, para ele, eu já ficaria no lugar dele muito preocupado. E já estaria preocupado para já me entregar e dizer, fui eu que entreguei por essas razões e quero proteção. Porque a possibilidade de ele estar atravessando... Proteção internacional. Sim, proteção internacional. Porque a probabilidade dele estar andando na rua... Mas exato, ele pode pedir proteção de várias formas. Vamos proteger você dentro da cela, vai. A probabilidade que tem de ele estar andando no meio da rua e sofrer um assalto, e por isso perder a vida, ou de ele estar em depressão e suicidar com quatro pacotas na costa. Você não acha que ia dar muito na cara? É muito grande. Aí que está o detalhe, Pavinato. O problema é, fica na cara, mas nós temos tantos problemas que servem como manobras diversionárias, toda hora surge um problema novo. A questão é, qual é o raciocínio de indivíduos que se comportam dessa maneira? Eu me lembro do que fazer quando você esquece daquilo que foi feito. Ou seja, é dar o tempo para que as pessoas esqueçam, inclusive você. E é aí que eu atuo para resolver o problema. Porque tem tanta coisa para resolver que eu não vou mais perder. Ninguém vai perder mais tempo para entender o que você fez. Ele é apenas um caso a mais e vão dizer, é um covarde, é um bandido que fez uma covardia e traiu os próprios membros do seu grupo. E acaba ficando dessa maneira. E assim se confirma o ditado popular. Quem com ferro fere, com ferro será feito. Só para concluir, tem um detalhe. Tem um detalhe nisso tudo. Tem um detalhe nisso tudo, que quando a gente para para dar uma olhada, ele fica na situação em que a culpa recai quase totalmente sobre ele. Sabe por qual razão? Porque até lá já se descobre quais são os mecanismos de defesa para aqueles que são a camorra de cima e não a camorra de baixo. Esse é o detalhe. Está cifrada essa conversa. Está cifrada essa conversa. Não, está cifrada não. Camorra não é gangorra. Prestem bem atenção. Eu estou usando uma frase do general Góes Monteiro, dizer que o problema do Brasil é que nós temos a camorra de cima e a camorra de baixo. Quando a gente pega uma, a de cima assume o poder. Quando a gente pega a de cima, a de baixo sobe. Então você nunca resolve o problema do Brasil, porque as camorras é que governam o país. Obrigado. 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 Obrigado.